E aí, gente, tudo bem com vocês? Pronto para a nossa aula 9, a última aula aqui em PowerPoint que a gente vai ter desse curso. A próxima aula vai ser em vídeo. E nessa última aula a gente vai ver os últimos conceitos da dinâmica, o impulso e a quantidade de movimento. Então, vamos lá. O que é o impulso? Assim, você vai ter que dar uma boa de uma abstraída agora comigo. Quando você tem a interação entre dois corpos, a força sempre vai aparecer quando há a interação entre dois corpos. No intervalo de tempo muito, muito pequeno, a gente tem que o impulso age com uma força constante sobre esses corpos. Nesse intervalo de tempo aqui, muito, muito pequeno. Esse impulso é um vetor também e ele vai ter a direção e o sentido dessa força F, que é constante. E a unidade lá nesse vai ser o Newton vezes o segundo, porque vem daqui, né? A força é o Newton e o tempo é esse segundo. Então, é essa unidade dele mesmo. Agora, pensem comigo. Se você tem uma força constante F em um determinado tempo, se você tiver um gráfico aqui, com a força F constante aqui, e está aqui o F, está aqui o tempo. A força é constante, então é só uma linha reta. Se você fizer a área abaixo dessa linha, você vai achar o impulso. Então, o impulso você pode calcular com uma área também que te dê com essa força constante. Agora, a quantidade de movimento. O que é? Ela é a grandeza física que vai medir a transferência do movimento. Ela também é chamada de momento linear. Eu acho que ela é mais conhecida como momento linear. Talvez, na faculdade, por exemplo, você vai ver como momento linear. E ela vai relacionar a massa de um corpo com a sua velocidade. Então, a quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade deste corpo. A quantidade de movimento também é um vetor. E ela vai ter a direção e o sentido igual a essa velocidade aqui. A unidade a gente também vai tirar daqui, que é da massa vem o quilograma e da velocidade vem o metro por segundo. Então, a unidade é quilograma metro por segundo. Agora, o teorema do impulso. A gente vai pegar a segunda lei de Newton, que é a força vezes a massa vezes a aceleração. E a gente vai abrir essa aceleração aqui. A gente vai ter massa igual ao ΔV sobre o ΔT, a diferença de velocidade sobre a diferença de tempo. O impulso, a gente sabe que é igual a massa vezes a velocidade, que está aqui. Então, a gente vai substituir isso aqui aqui. E a gente vai abrir também esse Δzinho. Então, vai ficar como? Vai ficar massa igual à velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Você vai fazer uma distributiva ali, tá, gente? Você pega, abre isso daqui, velocidade final menos inicial. E você vai fazer vezes m nos dois termos. Então, o impulso, como a gente sabe que o MV é igual ao Q, né, que é a quantidade de movimento, a gente vai ter que o impulso vai ser igual ao Q final menos o Q inicial. Então, o impulso vai ser igual ao ΔQ. Agora, o que é um sistema conservativo? O sistema conservativo é quando não existem forças dissipativas, ou seja, todas as energias, elas se mantêm dentro desse sistema. Então, a energia mecânica vai se manter constante e a quantidade do movimento também vai se manter constante. Isso significa que não vai ter nenhuma força resultante de fora, nenhum impulso de fora. e, então, o sistema vai continuar na mesma. Mas não que ele não tenha energia, gente. Ele só vai, não vai receber energia de fora, nem perder energia. Então, se o impulso é igual a zero, a gente vai ter que a quantidade do movimento final menos a inicial vai ser igual a zero. A gente pode escrever também que a quantidade final e a inicial vão ser iguais. Agora, o sistema não conservativo. é quando você tem atrito e resistência do ar, por exemplo, como força dissipativa, sabe? Como quando tem um carro descendo uma ladeira e só que ele está mantendo a velocidade constante. A gente fez um exercício desse. Ele está mantendo a velocidade constante por causa do atrito que está impedindo ele de continuar ganhando velocidade à medida que a energia potencial vira energia cinética. Então, ele tem forças dissipativas que também realizam trabalho. Tem que lembrar disso. E eles transformam a energia mecânica principalmente em calor. Normalmente é calor. Não que isso também influencie muito nos seus estudos, mas é interessante saber, né? Que uma energia cinética, ela normalmente vai diminuir porque ela está sendo transformada em calor. Agora, o trabalho resultante nesse sistema vai ser a soma dos trabalhos conservativos, ou seja, daquelas energias que já estavam no sistema e dos trabalhos das forças dissipativas, aquelas que estão interferindo no sistema. Logo, a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial somada ao trabalho das forças dissipativas. A final e a inicial não vão ser iguais, porque a inicial vai ser somada aos trabalhos dessas forças que atuam nesse sistema. Bem facinho, né, gente? Vamos pegar um exemplinho agora de um sistema conservativo só para vocês entenderem, mais ou menos. Um corpo de massa 4 kg se desloca com velocidade constante igual a 10 m por segundo. Um outro corpo de massa 5 kg é lançado com velocidade constante de 20 m por segundo em direção ao outro bloco. Quando os dois se chocarem, ficarão presos por um velcro colado em suas extremidades. Então, assim, se eles estão juntos depois que eles se chocam, significa que o quê? As energias continuam ali, elas não se dissiparam. Qual será a velocidade que os corpos unidos terão? Então, a gente tem que a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Esses aqui são os dados que eu tirei ali, tá? Ele quer a velocidade final. Então, aqui a gente tem a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final. A quantidade de movimento inicial vai ser a dos dois corpos separados, certo? Então, você vai substituir o M1, o V1, o M2 e o V2 e vai somar isso daqui. Então, vai dar 4 vezes 10, 40, mais 5 vezes 20, que é 100. Então, esse lado aqui deu 140. E esse lado aqui são quando os dois corpos estão juntos. Então, as massas deles estão juntas e eles seguem com a mesma velocidade, porque eles estão juntos. Então, vai ser a massa 1 mais a massa 2, que é 4 mais 5, vezes V, 9V. Aí, isolando o V, a gente vai ter que o V é igual a 140 sobre 9. Então, o V vai ser igual a 15,5 metros por segundo. E é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o curso. Vejam os outros cursos, que são ótimos. Bom Enem para vocês, bom vestibular. Espero que o curso tenha ajudado. E até a próxima, outros cursos e tudo mais. Tchau!